Música 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 Vá por lá, vai! Pode! Vai! Vá! Vá, Frereira! Vem comigo! Ah, que bom! Ele tá negou! Ah, que bom! Ele tá negou! Vem cá, você tá gravando, né? Vem, Vinho. Temorou! Temorou! Ó, Fulilê! Vem lá, de lá pra cá! Temorou! Ô Dilma, ela vai faltar aí, porra! Fala, Natália! Oi, João! Entra na rata, João! André! Vou dar um pulo para nós! Vai! 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 Deixa o saco, menino! Ah, não! Já foi! Tem que ir embora! Tem que ir embora! Tem que ir embora! Não, não, não! Não, não! Aqui! Porra! Aqui de nada! Ela ainda não! Abre a arma! 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 Os homens da cozinha! ��! Ela não está acostumada com água! Abre a arma! F朋友, pai! O que é isso, negão? O que é isso, negão? Tá, rei do açougueiro, né? Nada, tá, não? Você tomou o gato do rabo? O gato do rabo? O gato do rabo? Você é chaninho, gente. Tá? Mentira demais. Não dá, não? É, tchau. Oi! Tô na cara, toma! É, não foi não, a gente não quer ir não, é? Tem lá na lá. Tem lá na lá. Tem lá no gato. Tem lá no gato? Tem lá no gato. Tem lá no gato. Tem lá no gato. Tem lá no gato. Com o неё aqui agora... Vai pô.. De lá no gato. Tô na cara. Não tá lá que? High P va! Rapidinho! Contra aí, né? Foi... Tá aqui apané? Fiz ninguém na água? Ok. E que praver a água pé! É qual a água acima? Filma, Dibá. Filma, Dibá. Filma aqui, Dibá. Filma aqui, Dibá. Não vai pegar na pula, eu não, hein? Filma o crack aqui, Dibá. Filma a pula, Dibá. Filma aí, Dibá. O que foi, Alex? Não, tchau! Vai, vai, vem aqui do outro, ó! Ah! Êêêê! Vem lá! Ah! Ah! Vem cá pra mão do sapo, vem cá com o sapo! Ah! Vem cá com o sapo! Ah, que dois sapomos, irmão! Aqui! Dois ladinhos, dois! Quem é ele, senhor? Ele não sabe o tratamento! Onde estou? Ai, que monjo! É U! É U! É U! É U! Ô, Nere, depois do amor, faz mal pra saúde, hein! Oi, amor! Pega o pé aí também, Guilherme! Ô, Nere, depois do amor, faz mal pra saúde! Vai, 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 vai! Ô, Dima, aqui ó, Dima! Ô, tia tia! Não filma não, Dima, você não filma não! Por quê? Por que você não filma? Deixa ele filmar, eu só dando... Olha, olha, o crack! Deixa ele filmar o crack dominando! Olha aí! É, é... Filma lá, Dima, ó! Ó, ó, ó! Sai fora! Não, fuma aqui! Aí, meu irmão! Ah, pra que eu... Um trem desse, gente? Aí! Ô, Berrinha! Entra aí e fecha a bola! É, não! Viva! Dá um mal salto, Dima! Vai! Não! Dá um salto mortal, hein! Pega a bola aí, gente! Filma aqui, Dima! Te perdi, hein! Vamos lá! Entra lá! Entra lá! Entra lá! Entra lá! Entra lá! Entra lá! Essa mulher vai apanhar aqui! Você nunca viu câmera não? Não passou o pé, hein! Câmera! Ação! Filma! Ah, mas cadê o outro? Ah! Ae! Ae, Jacu! Dizem cacetada, burro! Pai, pai! Pai, pai! Se eu tentasse definir Não espense